Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta sexta-feira. Líder do governo no Congresso Nacional fala em Porto Alegre sobre mudanças na proposta da reforma da Previdência. Vamos fazer uma lipo na Previdência, mas não vamos deixá-la anoréxica. A Avianca não opera mais voos em Porto Alegre por conta da crise financeira e causa transtornos a passageiros. Presos cinco suspeitos de participar de assalto de carga de celulares no aeroporto Salgado Filho. Começa o maior campeonato do país. Veja a preparação da dupla Grenal para estreia no Brasileirão. E mais a previsão do tempo para este final de semana. Fique conosco. O Rio Grande se conecta aqui. A companhia aérea Avianca não opera mais voos comerciais em Porto Alegre nem domésticos por conta da crise na empresa. Em todo o país já foram mais de mil cancelamentos só nesta semana e muitos transtornos para os passageiros. A Avianca Brasil é a quarta maior companhia aérea do país, mas está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A dívida ultrapassa R$ 415 milhões. São anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamento de aeronaves, gerado, segundo a empresa, pela crise no Brasil iniciada em 2014, além do aumento dos combustíveis, variação cambial e a greve dos caminhoneiros. Para tentar contornar a situação, foi agendado um leilão de ativos para o dia 7 de maio. Mas a solução mais emergencial foi diminuir, de forma drástica, o número de voos. Com a devolução de 18 das 25 aeronaves da companhia, mais de mil voos foram cancelados em todo o país. Só em Porto Alegre foram 84. A partir de segunda-feira, a Avianca vai operar apenas em quatro aeroportos brasileiros. Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, na Bahia. A orientação dada na loja da Avianca no aeroporto Salgado Filho é que os passageiros estão sendo realocados para voos da Gol e da Azul. Caso o cliente recuse, ele pode pedir o ressarcimento da passagem. Porém, o serviço de reembolso já tem gerado dor de cabeça. A Michelle e o Luiz estavam com viagem marcada desde outubro para Aracaju, no Sergipe. Só que desde esta terça-feira, dia da viagem, aguardam o retorno da companhia sobre o valor das passagens. No dia que a gente veio para realocar no outro voo, eles falaram que não tinham outro voo para realocar e que nós tínhamos que aguardar uma nova possibilidade. Eles pegaram os nossos telefones e disseram que iam ligar para nós assim que tivéssemos o voo disponível. Enquanto isso, a gente solicitou o reembolso pela internet, que foi a orientação deles. Mas aí depende se foi feito no cartão, eles alegam que na próxima fatura vai ser feito o reembolso e tudo mais. É uma coisa que nós vamos aguardar. Com compromissos de trabalho e aulas do filho, o casal teve que adquirir outras passagens do próprio bolso. E por ser de última hora, acabaram gastando bem mais do que o valor a ser reembolsado. É uma acomodação que a gente está perdendo aula, perdendo trabalho, tem toda uma programação. A gente teve estimação onde a gente mora. Então é toda uma reacomodação que a gente tem que fazer. Essa diferença que tinha agora é para comprar uma passagem para o inverno. Então a gente não vai poder, talvez, vir para cá no inverno. Então tem todo um lado financeiro que a gente foi prejudicado também. Caso seja preciso reparação judicial, a orientação do PROCON é que os consumidores tenham em mãos os comprovantes dos valores, gastos com as viagens e outras despesas relacionadas, como hospedagem, transporte e alimentação. Além de documentação que comprove danos sofridos, como frustração de férias e perda de eventos sociais e profissionais. A deputada federal mais votada da história foi a convidada principal do evento para jovens empresários gaúchos. Joyce Hasselman, líder do governo no Congresso, falou com exclusividade para a RDC-TV, principalmente sobre o assunto mais polêmico em Brasília de hoje, a reforma da Previdência. Com o tema Os Desafios da Reconstrução do Brasil, o evento reuniu dezenas de pessoas ligadas ao Movimento Brasil 200, grupo composto por empresários que defendem uma agenda liberal para a economia nacional. A AGE hoje está com mais de 400 associados. O movimento cresceu bastante, principalmente nos últimos 4 a 6 anos. E hoje tomou uma frente enorme representando todos esses empreendedores, fazendo várias atividades por mês. Entre alguns temas propostos, estava um balanço dos primeiros meses de governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesses primeiros 100 dias ele conseguiu, vamos dizer, dar um novo impulsionamento, otimismo para os brasileiros, onde teve várias ações, inclusive ele teve a coragem de mandar um projeto que os outros governos mandavam normalmente no final dos seus mandatos, que é a nova Previdência. A gente conseguiu cumprir muitas das metas que o presidente prometeu, né? Agora veja, tem coisas que precisa de tempo. Ah não, a gente vai construir uma ferrovia. Peraí, precisa de tempo? Você não faz isso 100 dias. Você faz isso num governo, né? Tem coisas que dependem de legislação, né? Mas o nosso time todo está empenhado para fazer o melhor governo que esse país já teve. Sem papas na língua, a deputada federal Joyce Hasselman falou sobre os próximos passos da reforma da Previdência. Líder do governo no Congresso, a parlamentar, afirmou que o executivo vai ceder em alguns itens, mas sem distorcer demais o texto. A gente tem que ceder para conseguir fazer a aprovação. Agora, não pode desvirtuar totalmente a Previdência. Você não pode deixar ela anoréxica, como eu digo, né? Ah, tem uma gordurinha aqui, outra aculá. Muito bem, vamos fazer uma lipo na Previdência, mas não vamos deixá-la anoréxica, senão a gente mata a proposta. Espinha dorsal de um trilhão, o resto, no que vai mexer, como é que vai mexer, qual vai ser, não tem problema nenhum, a gente conversa sobre tudo. Mas vamos manter a espinha dorsal. Mas quando se fala das polêmicas envolvendo o presidente com seus filhos nas redes sociais, a deputada prefere se abster. Não cabe a mim, como líder do governo do Congresso, me meter nessa história. Eu não me meto na relação dos presidentes com os filhos, do presidente com os filhos do presidente. Seria arrogante, estúpido, bobo, besta, não tenho adjetivos para isso. Eu não meto nariz na relação do presidente com os filhos. Isso é uma questão de foro íntimo do presidente e ninguém tem direito de fazer. Em alguns setores, já se fala numa possível candidatura de Joyce para o Executivo em 2022, mas a parlamentar acredita ser muito cedo para tocar no assunto. 2022 está longe, gente. Deixa a Joyce trabalhar, aprovar essa reforma, fazer tudo o que tem que fazer no Congresso Nacional. Eu vou onde o povo quiser que eu vá, mas eu não tenho nenhuma pretensão. Estão me perguntando se eu vou ser candidata a prefeita de São Paulo. Eu não sou candidata a nada. O povo me colocou nas pesquisas e eu fico feliz que lembre de mim. Mas eu não sou candidata a nada, eu estou de boca fechada. Eu nem tirei a minha cabeça para fora e o pessoal já está falando. Calma. O bate-papo com os jovens empresários foi mais intimista por Joyce ser a presidente do Brasil 200. Ela está percorrendo o Brasil com essa caravana da independência para poder, enfim, esplanar, poder esclarecer e explicar a importância que é da reforma, o rombo que isso gera hoje nos cofres públicos e para que a população possa entender de fato, em termos de números, em termos de ações, o que isso pode impactar no nosso futuro próximo da nação. O ex-presidente Lula disse em entrevista concedida à Folha de São Paulo e ao jornal É o País que o Brasil está sendo governado, abre aspas, por um bando de malucos, fecha aspas. Lula disse que dorme com a consciência tranquila todos os dias e diz ter certeza que o procurador Deltan Dallagnol e o ministro da Justiça Sérgio Moro não dormem. Assunto para o nosso comentarista Guilherme Macalossi. Boa noite, Guilherme. Declarações polêmicas, não se esperava nada de diferente. Boa noite, Carla. Boa noite ao público do jornal. Bom, dá para se dizer que o bando de loucos, o bando de malucos, como disse o ex-presidente, sucedeu o bando de corruptos que ele liderava. Aliás, esse é o entendimento da Justiça. O Lula foi condenado não em uma, mas em três instâncias, no caso do Triplex. Aliás, a defesa do ex-presidente chegou a comemorar porque o STJ havia, de alguma maneira, diminuído o tamanho da pena, mas o fato é que ele foi condenado novamente por unanimidade. Então ele foi condenado pelo Sérgio Moro, pelo TRF-4 e pelo STJ. E agora ele se baseia na futura decisão do STF para tentar se colocar como uma vítima. Mas é curioso, né, Carla? Porque, afinal de contas, esse sistema judicial que o Lula acusa de persegui-lo é o mesmo sistema judicial que permite que ele dê uma entrevista criticando o sistema judicial. Mas que tipo de perseguição é essa onde o preso pode se manifestar, inclusive, para veículos de comunicação? E veja, eu não tenho nada contra o ex-presidente preso dar uma entrevista. Afinal de contas, existe um nicho do jornalismo que é baseado nas entrevistas com presos. O saudoso Marcelo Rezende se notabilizou por entrevistar prisioneiros. Então por que o Lula não poderia dar uma entrevista? Ele que conceda a entrevista que quiser. O fato, e isso é que tem que ser colocado aqui em evidência, é que a essa altura da vida o Lula imaginava que seria uma iminência parda da política. Estaria desfrutando das glórias infinitas de uma popularidade que rivalizaria com a do Getúlio Vargas. E sobrou para ele, depois da Lava Jato, o papel de prisioneiro falante. Me conta um pouquinho o que você achou aí das declarações da deputada Joyce Haussmann. A Joyce cometeu as suas joiçadas, né? Eu vi agora no destaque da matéria uma coisa que ela repetiu. Estava no almoço em que ela participou na Federação, relativo ao Bolsonaro e seus filhos, dizendo que ela não vai se meter nas questões particulares do presidente e da sua família. A família presidencial diz respeito ao país. E os filhos de Bolsonaro são muito influentes. O Carlos Bolsonaro gerencia as redes sociais do presidente, que são muito ativas. O Eduardo Bolsonaro é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E o Flávio Bolsonaro, que é senador, está envolvido num caso ainda não explicado envolvendo o Fabrício Queiroz. Então como assim não vai se envolver? Tem que ser falado, afinal de contas a família presidencial não está acima da lei. Tá certo. Assunto do Cruzando de hoje? As polêmicas do governo Bolsonaro, uma guerra entre o presidente e o vice-presidente. E os seus filhos envolvidos, que não é simplesmente um caso familiar. Não é um caso familiar, não é que nem a minha família, a tua família, a família do teto espectador. É a família do presidente. Um ótimo final de semana, um bom programa antes disso e um ótimo final de semana. Carla, um grande abraço e um beijo para todo mundo aí. Nos vemos na segunda. Até segunda-feira. Tá certo. O produto interno bruto gaúcho teve crescimento real de 1,2% em 2018. A indústria foi o maior destaque. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. As estimativas são do relatório feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Na comparação trimestral, o PIB gaúcho fechou os últimos três meses de 2018 com um avanço de 2,7% na comparação com o mesmo período de dois anos atrás. O desempenho do setor industrial, com um crescimento de 7,9%, foi o principal responsável pela elevação. O PIB estadual fechou em 445 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 1,2% em relação a 2017. Inclusive, desempenho superior ao de todo o país. O PIB brasileiro registrou variação positiva de 1,1% em 2018. O desempenho equivalente de setores do comércio, construção civil e indústria, com uma média de elevação de 5%, compensa as perdas sobre atividades da agropecuária e de serviços. Os dados da economia gaúcha seguem a tendência nacional de recuperação, ainda que tímida, após a recessão. A expectativa é de uma retomada mais consistente no crescimento da atividade econômica. O crescimento da economia é fundamental para que a gente tenha uma recuperação das finanças do Estado também, obviamente, porque a parte da receita dos Estados depende do crescimento econômico. Então, uma melhora na produção, na produtividade do Estado, no crescimento do Estado, vai repercutir no crescimento de receita também. Foi o segundo ano consecutivo que a economia gaúcha apresentou resultados positivos, ainda que não seja um indicador de melhora no déficit do Estado. Para o coordenador da pesquisa, neste aspecto, é preciso ter cautela. Claro que é sempre melhor crescer do que estar estagnado ou em retração, mas a crise foi muito severa, o tomo muito grande, então ainda tem muito crescimento para vir para a gente voltar para o patamar que estava antes. Então, a boa notícia é que vem um crescimento em linha com o restante do país, mas ainda é um crescimento tímido. Agora, um pouco de segurança pública. A Polícia Civil prendeu cinco pessoas suspeitas de participar de um assalto milionário que aconteceu em fevereiro no aeroporto Salgado Filho. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil prendeu cinco suspeitos de integrar a quadrilha que roubou mais de nove mil celulares em assalto no aeroporto Salgado Filho. Entre os presos está um motorista do caminhão, que na época teria sido feito de refém durante o assalto. Na operação, a polícia prendeu celulares roubados, dinheiro, relógios e rádios comunicadores. Os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão e outros seis mandados de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, Guaíba, Via Mão e Campo Bom. O assalto aconteceu em fevereiro deste ano e a carga roubada foi avaliada em mais de dois milhões de reais. O policial recebeu homenagem de diversas corporações do Estado. Teve contingência Acionamento das sirenes das viaturas E toque do silêncio com clarim O cerco aos assaltantes segue entre Campina das Missões e Porto Lucena. Hoje, as guaranções encontraram uma touca, vestígios de alimentação e rastros que indicam que os criminosos estão divididos. A brigada conta com dois helicópteros para sobrevoar a região e tem recebido apoio da comunidade. Um caminhão da Tria Aviation, por exemplo, ajuda no abastecimento dos helicópteros. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver como será a estreia da dupla Grenal para o Campeonato Brasileiro. Nós já voltamos! Estamos de volta com o Jornal da RDC. A conta de luz vai ficar mais cara em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu que a bandeira tarifária do próximo mês será amarela, o que implica um custo adicional de R$ 1,00 para cada 100 kWh consumido. De dezembro a abril, estava em vigor a bandeira verde, que não há cobrança de taxa extra. Duas variáveis definem o sistema de bandeiras tarifárias. O preço da energia no mercado de curto prazo e o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Segundo a Anel, o sistema indica o custo de energia gerada para estimular o consumo consciente. Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às tarifas no reajuste anual de cada empresa e tinha incidência da taxa básica de juros. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje, Porto Alegre teve um dia de céu nublado, com algumas nuvens e períodos de chuva. Vamos ver como fica o clima para este final de semana em algumas regiões do estado. No sábado, aqui na capital, o tempo será chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, sol com muitas nuvens e períodos de chuva. À noite, o tempo fecha e há possibilidade de garoa. Mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 20 e 24 graus. No norte do estado, em Erexim, a chuva também deve aparecer durante o dia e a noite. Mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, os termômetros variam entre 19 e 23 graus, com chuva durante todo o dia. Já no domingo, em Porto Alegre, tem sol com muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Alegrete, a mínima é de 14 e a máxima de 22 graus. Sol com nuvens durante o dia. Apesar do sol, Igrejinha terá períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Erexim tem sol e períodos de nublado, com chuva durante o dia e tempo fechado, com possibilidade de garoa à noite. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Santa Maria, os termômetros variam entre 15 e 22 graus, com sol entre nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. O trânsito na BR-116, em Canoas, ficará completamente interrompido neste domingo para a instalação de uma nova passarela. O bloqueio acontece das 6 horas da manhã até as 4 da tarde, entre as ruas Domingos Martins e a Avenida Doutor Cesefredo Azambuja Vieira, no centro da cidade. A nova passarela, feita de aço e concreto, vai substituir a antiga de madeira. Agora a gente fala de futebol. Começa o maior campeonato do país, o Brasileirão, que reúne 20 clubes da elite do futebol brasileiro. A novidade deste ano é o VAR, o assistente de vídeo, e a dupla Grenal traça estratégias diferentes para o começo do campeonato. Brasileirão 2019. Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato nem começou. É, Renato, mas começa amanhã. A dupla Grenal faz tempo que não conquista a competição, mas nessa temporada chegam com elencos reforçados para buscar o título. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Então, vai começar nesse próximo final de semana. E antes de começar, você não pode apontar ninguém como favorito. Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o Campeonato. E com uma folga na Libertadores, o foco é todo na competição. Lembrando que a primeira rodada vale os mesmos três pontos da última. Amanhã às 7h15 da noite, o Colorado visita Chapecoense em Chapecó. Time que vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians na última quarta. E para o confronto, ausências do capitão Rodrigo Dourado e de Paolo Guerreiro, que voltaram para Porto Alegre para intensificar a recuperação física. O Den Helman deve mandar a campo força total, colocando o Rodrigo Lindoso no lugar de Dourado e Rafael Sobis como centroavante. Já o tricolor gaúcho recebe o Santos na Arena, domingo às 11h da manhã. Time de Sampaoli que chega embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E mesmo com a grande sequência de jogos do time titular, Renato só vai poupar se assim for necessário. O certo é que tanto o Inter quanto o Grêmio chegam como postulantes ao título de campeão brasileiro. Agora vamos ao comentário de Ribeiro Neto. Eis que vai começar o campeonato brasileiro. Eu, particularmente, amigos do Jornal da RDC, já estava aguardando, porque mesmo com a disputa da Libertadores da América em andamento e com as emoções que elas nos trazem, o Inter já classificado, o Grêmio ainda buscando a sua classificação, vem logo aí as oitavas de final, mata-mata, enfim, são jogos realmente empolgantes. Eu confesso que eu tenho uma grande simpatia pelo campeonato brasileiro. E essa simpatia vem de algo bem concreto do que eu penso a respeito de futebol. Eu sei que tem gente que prefere a Copa, a Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Sul-Americana, que tem os mata-matas e tudo mais. E o campeonato brasileiro de pontos corridos não agrada a todo mundo. Particularmente, eu prefiro porque me parece ser a competição mais justa. Vai ganhar quem tiver a melhor campanha. Claro, às vezes, um clube dispara e não temos aquela emoção das rodadas finais e tudo mais. Mas mesmo assim, correndo esse risco, eu ainda acho que vale-se dar justiça de quem foi melhor o ano inteiro para se premiar um campeão. A dupla Grenal faz tempo que não ganha. E isso que eu não estou nem falando dos campeonatos de pontos corridos, que acontecem desde 2003. O Inter há 40 anos, o Grêmio há 23. É muito tempo. No meio disso tudo, alguns muitos vinte e cinco campeonatos. Então, chega. Está na hora dos gaúchos, e eu digo dupla Grenal, se fazer representar fortemente na disputa do título. E a partir desse final de semana, seja o Inter amanhã, em Chapecó, o Grêmio domingo e amanhã, contra o Santos aqui na Arena, que a dupla comece a nos apresentar. Ou melhor, apresentar aos outros as suas armas em busca de um campeonato. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, querido Ribeiro Neto. A APAI conta com dois novos espaços de leitura em Porto Alegre. A biblioteca da unidade do bairro Glória é um recanto para o desenvolvimento e o aprendizado através dos livros. O espaço é amplo. Tudo para os 265 alunos poderem aproveitar os ambientes e o material à disposição. As cores ajudam a identificar o que é cada canto. O azul é voltado às crianças, com jogos educativos e brinquedos. O amarelo, focado nos adolescentes e adultos. E o vermelho, para técnicas e oficinas. Há um painel sensorial para os estudantes desenvolverem o tato e o significado de ações simples, como abrir um zíper, por exemplo. A meta é ampliar o leque de opções para a melhor experiência de quem tem deficiência intelectual ou múltipla. Aqui ele pode ler ouvindo, através de um ambiente de conto de histórias, onde ele será, ou virá, ele será contado histórias de uma obra do acervo. Ele poderá desenvolver, poderá ler escrevendo no quadro. Ele poderá ler tendo o suporte do pessoal dos seus professores, que estarão sempre presentes com ele aqui no ambiente. A visita à biblioteca é parte integrante do currículo das nossas escolas. Cada turma passa semanalmente em um horário pela biblioteca para poder realmente usufruir desse espaço. Os livros que ainda estão sendo doados para cá seguem uma classificação diferenciada. Bru, por exemplo, é a literatura com histórias de bruxas. Com muito estudo e observação, foi identificado que vários alunos não conseguem ler palavras ou textos muito grandes por um longo tempo. Por isso, a abreviação dos assuntos ajuda na hora de pegar um livro na estante. Você precisa, de alguma forma, permitir e possibilitar que ele acesse ao acervo. Então, a exposição com a capa virada externamente, para frente do aluno, isso lhe estimula, lhe instiga a ele alçar mão e pegar alguma obra. Ele consegue tirar o livro da estante e ele vai olhar que aquele livro é um conto que está escrito na etiqueta C-O-N. E ele consegue guardar depois na estante, ele vai achar onde é que tem o símbolo C-O-N, que é conto, e vai conseguir simplesmente pegar o livro e guarda no lugar ou ele tira e ele vai reconhecendo com os ícones que a gente criou. Na verdade, quem criou os ícones foi a arquiteta, a estudante de arquitetura, Priscila Brasil, que fez esses íconezinhos para identificar cada assunto e o aluno poder ter essa tranquilidade, essa mobilidade de escolher o livro e depois retornar para a estante. Agora vamos falar sobre um outro espaço que também estimula a leitura. Neste mês, a Biblioteca Pública do Estado completa 148 anos. O prédio recebe obras de reparo e restauração. A biblioteca possui um dos acervos mais importantes do país. São mais de 240 mil volumes. A edificação é rica em detalhes do neoclássico até o gótico e o rococó. A biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul fica em Porto Alegre, no coração do centro histórico da cidade, próximo à Catedral e ao Teatro São Pedro. Foi em 1877 que a história deste espaço tão importante para o Estado começou a ser contada. E em 1912, o prédio onde funciona o ambiente público começou a ser construído. Frente a tantas e tantas décadas, a biblioteca passa por restauro. Ao todo, são cerca de 2,5 milhões de reais em recursos do BNDES para esta etapa da obra. Tivemos uma etapa de restauro, algumas etapas, uma maior, e que permitiu sanar todos os problemas de infiltração que tinha no prédio, pontos de umidade, recuperar os pisos, entrepisos, as aberturas. O espaço passa por uma modernização e acessibilidade nas instalações. Um projeto destinado à conservação de cerca de 300 peças do mobiliário histórico do local também já está sendo feito pela direção da biblioteca. E modernizar as instalações elétricas para, posteriormente, fazer a climatização e a acessibilidade. Mas, ainda temos, estamos entrando com um projeto de restauro do mobiliário histórico, que são muitas peças, né? O Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora cruzando as conversas e nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um excelente final de semana. Uma boa noite e um excelente final de semana.